Patrulha canina, patrulha canina, lá 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 Que que é isso, mané? É o Miles Morales e a Gwen, eles estão se beijando, e aí Miles, e aí Gwen? Olá, tudo bem? Para, tô com vergonha Aí, Miles, o que que houve mais? Você tá me batendo Miles, Miles ficou muito, Gwen É que ele tem muita vergonha quando a gente tá juntinho assim Aí, tá vendo? Deixa eu me dar isso Tô falando pra caraca aqui, ninguém me escuta Aí, Miles, eu tava ficando sempre com ela, mano Caraca, vocês estão namorando finalmente, cara Assisti o filme de vocês, eu achei super divertido Tá ficando louco, mano Prazer, campeão, e olha o que eu sei fazer Caraca, parece um chumelo Aí, gente, mas vocês namorando me deu... O que que foi, cara? Não chora, você vai achar alguém que te ama Me deu uma tristeza Eu acho difícil Falou que tu é feio Não sei, você é meio estranho Você só vive com cachorros e parece que não tem uma vida É uma herdola que vive com cachorros Mas eu gosto dos meus cachorros Os meus cachorros é o meu trabalho O Rubble, a Sky, o Chase Eu te entendo, Ryder Só que a vida não é só cachorros, né? A vida não é cachorros Eu desisto Vai escutar esse pipoquinha Mora, a gente achou muito grosso com aquele garoto Ai, não, que pena que eu tenho dele Ele é um fracassado Ele nunca vai conseguir arrumar uma namorada Meu Deus, você tá parecendo aquelas patizinhas malucas Saca só Não, não, não Eu sou apenas uma mulher que vê a realidade Você é sincera Eu vou te dar um beijinho e vou lá ajudar aquele garoto Pode ser? Não, não é Eu não quero saber de você ajudando aquele fracassado Pode deixar, então Eu vou te beijar e vou comprar pão de queijo pra você Ai, eu adoro pão de queijo Pronto, agora eu vou lá comprar pão de queijo Pão de queijo Ai, eu sou um fracassado Nenhum óculos escuro eu consigo comprar Porque minha cabeça é muito grande De uma mulher me quer Opa, sequestro, sequestro Opa, como é fácil ganhar uma mulher Oi, Ryder Oi, tudo bem? Você veio aqui me ajudar, cara? É, cara, eu tive que dar um jeito na Gwen Eu falei pra ela que eu ia comprar pão de queijo Ela caiu nessa, cara Trouxa Mas aí, mas você veio me ajudar a arrumar namorada? Porque eu não tenho desenrolo Calma, calma Olha só Eu não consigo chegar numa garota na rua sem tremer Ah, calma aí, cara Aí você tá pagando uma divirjão Olha só Eu recebi um convite de uma festa aqui pra... Hoje à noite Você pode participar Lá vai ter várias garotas do teu biotipo, cabeçuda Sério? Aham Quem sabe você se encaixa com ela Elas têm que gostar de cachorro e de super-herói Porque eu tenho... Yeah, vou embora, Ryder Peraí, peraí, peraí Vamos pra revoada Vamos pra revoada Olha só a menor, olha só a menor Solta o som aí no carro Vai Bota, bota Bota o bigode da nossa É, o tubarão da revoada, hein, Ryder Tubarão, te amo Chegamos aqui, ó Esse Ryder Aqui só... Só maiores de... Você é maior de 18, né? Aqui é maior de 16 que tava no convite Ah, é verdade, é verdade, é verdade Olha só Vamos lá, então Será que vai aparecer alguma menina aqui fora pra eu fingir que é o meu papo romântico? Você quer demais, né? Você quer que a menina chegue te beijando já, né? Então vamos, vamos lá Vai, vai, entra aí, entra aí Vamos entrar nesse lugar Opa Vanilla e Unicorn Aqui, ok Aqui, ó Vambora Opa Ali, maior Você tem uma menina ali, ó Ó, chega nela, chega nela, ó Mas ela nem olhou pra mim Ela nem fez nada Eu vou chegar assim É verdade, é verdade Ó, ela olhou pra mim, ó Tá me olhando Contado visual, contado visual Boa noite Boa noite Tudo bem? Oi, tudo bem? Você fala comigo? Falei... É surda Nossa, é feia mesmo Você me chamou de feia Vai essa mesmo, vai essa mesmo Vai essa mesmo Oi, 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 oi Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quer dizer que você me achou muito linda Qual é o seu nome? Meu nome é Rosilda Nossa, que nome lindo Ai, é minha mãe que escolheu O nome da minha mãe é Jucicleia Você sabia que eu tenho... Eu gosto de meninas com nomes contemporâneos, assim? Aham E meu nome é muito contemporâneo Sério, mas olha só Eu não tô conseguindo te ouvir muito bem Porque o som da sua frente tá muito alto Você nunca acusou lá fora Vai, garotas Você quer que eu falo mais alto pra você me ouvir melhor? Uhul Dance, hein, garotas Vem ver as garotas, Ryder Não, cala a boca, Miles Olha só Ai, você é tão legal É Rosilda, né? Rosiclilda Ah, tá Finalmente eu consegui pegar uma mulher Alguém me diz Eu quero casar com você Miles, Miles, Miles Eu consegui, Miles Ô, Miles Pelo amor de Deus, Miles Onde é que você tá, Miles? Opa, cara Acabei de fazer a festa com as garotas Mas a... 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 A Gwen não pode saber Tá, vem cá, vem cá, vem cá, Miles Vem cá Ai, meu Deus Esse multiverso é mó doideira, cara Eu não sabia que o Miles era assim Miles, olha só Eu vou te mostrar pra mim Ué Cadê? Cadê o papo, cara? Só pelo momento ela queria ficar com você Depois não adianta mandar mensagem de bom dia nem nada Ué, mas ela... Opa Essa é minha namorada Eu te assustei, meu amor Caraca Deixa eu fazer uma coisa aqui no meu carro Tchau, feia Não Vamos, volta aqui, Miles Mas foi embora, Rosiclilda Mas eu acho que a gente pode ir fazer uma caminhada até a sua casa Bem nessa noite agradável Eu adoraria Vamos Vamos É, só faz com o doze Então agora você tá com a voz deslizada Aqui, vamos andando pela calçada Tomara que ninguém assalte a gente, né, Rosiclilda Porque tá de noite, maturada Errou Ele é um maluco da noite, né, Rosiclilda E o que você gosta de fazer nos seus tempos livres? Pode continuar andando aqui Ah, eu gosto de estudar, ler livros Ah, que bom É sempre bom saber ler, né Saber ter inteligência E tal Aham Se não, também não... E você? É... Eu gosto também de ler, também Ai, meu Deus, o que que é isso? Ai, meu Deus, o que que é isso? Ah, socorro Pode passar tudo dinheiro aí O que é isso? Passa o dinheiro Esvazia o bolso Eu sou o... Não! Ah, não! Não, amor Ai, que saco Você vai ficar chorando agora? É sério isso? Mas eu fui naquele lugar, amor Era pra ajudar o Ryder Não era pra ficar com ninguém, não Uma que eu não suportei a cara daquele Ryder E segundo que você me traiu Tá? Acabou Eu mereço coisa bem melhor que você Quer saber? Você é um pobre atão Eu vou arrumar um unicaço Não, não, amor Um velho da lancha e vou sumir Você nunca mais vai me ver, seu pobre nojento Eu me arrependi eternamente de ter dado uma chance pra você Você me entendeu? Que isso? O que que aconteceu aqui? Gwen, você terminou com o Miles? Terminou, Gwen? Eu acho que a Gwen se deu mal Eu vi o que ela fez com o menino Ela foi muito arrogante E ele saiu chorando Então eu acho que Ela se deu mal Hã? Você viu isso? Hã? Sabe que demônio? Nossa, esse é o Ryder Hã? Ela era uma inteligência artificial Toma! Por que ela tava tendecendo tão Pronto Pronto, escrota A Gwen de verdade não é assim, galera Isso era tudo um plano pra poder Liberar a realidade verdadeira dela Peraí, Miles Mas o Miles de verdade Também não iria naquele lugar Meu Deus Miles mora ali Não, não, não Ah não Não, 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 Miles Gente, a gente não pode Deixar a inteligência artificial Dominar o mundo, né? É verdade E agora eu tenho finalmente Uma namorada Olha o Miles verdadeiro Sim Vocês me salvaram Eu estava preso Num corpo pecaminoso Que só pensava no mal Pensava em trair pessoas Pensava em fogo Mas eu devo pensar em céu Eu sou muito melhor que isso Obrigado, Patrulha Canina Não, não, não Não, não Tchau Tchau Obrigado.